Balsas é doze na cabeça e no coração, venha você mostrar seu apoio a doutor Eric e Celso Henrique. Neste sábado, Mega Arrastão do Doze, às nove da manhã, com concentração em frente à litorânea. Venha com a família, convide os amigos e vamos juntos nesta caminhada. Mega Arrastão do Doze, neste sábado às nove da manhã, na litorânea.